da Presidente Dilma, no Recife, na próxima sexta-feira, dia 13. Senador, podia nos dizer, de canto a canto, como é que vai ser essa visita? Bem, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bem, Geraldo, na verdade, essa agenda foi totalmente negociada entre o PT, a Presidência da República, o PT local e a coordenação da campanha do senador Armando Monteiro. Nós devemos ter algumas ações administrativas, a Presidenta, por volta de duas e meia da tarde, deve fazer uma visita à Via Mangue, em momento em que será liberado o trânsito e, na prática, termina se constituindo numa inauguração. Em seguida, ela deve participar da formatura de uma turma do Pronatec e, logo depois, no início da noite, e lá por volta de sete e meia da noite, nós devemos ter um evento político partidário, em apoio à candidatura dela à reeleição para a Presidente da República, também em apoio à candidatura de Armando Monteiro para o Governo do Estado e de João Paulo para o Senado. E, em seguida, caso não haja nenhuma mudança, devemos ter um jantar para um número mais restrito de pessoas na residência do senador Armando Monteiro. A Presidenta retorna à Brasília, mas o seu Ministro da Saúde, Arthur Quioro, permanece para inaugurar, no sábado, às 11 horas da manhã, o Hospital Regional Mestre Vitalino, em Caruaru. Então, será uma agenda bastante agitada do ponto de vista administrativo e do ponto de vista político também. Então, a hora de chegar e da hora de saída, está tudo pré-estabelecido? Veja, normalmente esses detalhes aí são fechados na última hora. É provável que hoje tenhamos tudo isso detalhado. Mas ela deve estar chegando em Recife por volta de uma hora, um e meia da tarde. E não sei se retorna já na própria sexta, acredito que não, ou no máximo no sábado de manhã. Porque, como a Copa se inicia amanhã, ela vai tentar, até amanhã, fazer o maior número possível de inaugurações de obras, especialmente de mobilidade, que foram feitas não apenas para a Copa, mas também para a Copa. Então, ela deverá, já no sábado, estar entregando outras ações em outros estados. Em Ternambuco, havia várias outras propostas de agenda. Ela fazer uma visita ao processo de engorda das praias de Jaboatão. Havia proposta de que ela fosse a Caruaru para fazer a inauguração, tanto do mestre Vitalino, quanto da duplicação da BR-104. Mas, por conta dessa decisão de, no máximo possível, visitar os lugares onde nós teremos jogos da Copa e onde há obras de mobilidade urbana, ela optou por fazer essa agenda um pouco mais restrita à capital do nosso estado. No começo da semana, ela suspendeu uma visita ao Ceará por conta da gripe. Ontem, quando ela falava na rede nacional de rádio e televisão, a gente notava que ela continua gripadinha, a voz até mais sensual por conta disso. Aí eu lhe pergunto, essa gripe não será suficiente para que ela suspenda a nossa visita? Olha, todos nós esperamos que não, até porque há uma expectativa muito grande em torno dessa visita, já de há muito tempo, inclusive porque essa é uma das visitas em que ela vai estar acompanhada do presidente Lula. Você sabe que houve uma decisão da coordenação da campanha de que, nesse primeiro momento, antes da realização da convenção, antes do início da campanha de rua propriamente dita, ela privilegiasse, priorizasse um conjunto de cinco a seis estados, onde nós definimos que a disputa, tanto nacional quanto estadual, são muito importantes. Ela já esteve em Minas Gerais, esteve no Rio Grande do Sul, esteve também em São Paulo, fará essa viagem a Pernambuco, deve fazer também a Bahia, portanto Pernambuco está aí num grupo restrito de cinco a seis estados, que são considerados por ela, por Lula e pela coordenação da campanha, como muito especiais. Por isso nós estamos com a enorme expectativa com essa visita, porque eu creio que vai ajudar a alavancar ainda mais as candidaturas de Armando e de João Paulo. Agora, no caso do ex-presidente Lula, a agenda dele é absolutamente casada com a dela ou ele pode fazer alguma coisa diferente? Ou seja, em princípio ele deverá participar, então, somente das atividades políticas. Ele deverá estar nesse evento às sete e meia da noite e deverá participar do jantar. Não sei se ele optou por ter alguma agenda mais reservada, de conteúdo mais político, mas tudo indica que não. Ele deverá voltar também no sábado muito cedo ou ainda na sexta-noite. Não sei. Porque ele tem uma série de outras atividades em São Paulo, especialmente atividades de articulação política da campanha nacional. Não esqueça de mim, viu? Diga, é ele que eu continuo achando ele bonito e cheiroso, tá certo? E ele disse que continua lhe achando também bonito e cheiroso. Um abraço, ouvimos a primeira página, Roberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco.